E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lorde's Mobile, né? Então, esse vídeo eu vou estar falando sobre esse desafio limitado que é da Bruxa Boneca, né? Então, eu já tenho, né? A Bruxa Boneca, mas eu acho que uma vez por ano ou duas vezes por ano ele sempre volta aos eventos pra também você poder melhorar os heróis pagos, né? Então, você vai fazendo. Então, dessa vez eu não vou conseguir upar, né? Desse aqui. Eu precisaria de 20. Eu acho que esse evento só vai dar 10. Então, não vai dar. Mas é sempre bom, né? Pra você fazer os eventos e ganhar as medalhas, né? O evento começou ontem, mas é que, nossa, ontem tava bem ocupado. Então, ultimamente eu tô bem ocupado fazendo algumas coisinhas que talvez eu comentem assim nos próximos vídeos, né? Então, a minha vida assim tá bem corrida, tá bem ocupada. Então, eu não tô conseguindo assim gravar muitos vídeos, né? Mas, vamos lá. Vamos fazer o desafio de número 1. Então, aqui tem esse aqui. Geralmente, pelo que eu vi, eles estão fazendo o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Eles estão colocando a... Cadê? Prima Donna, né? Que é a... né? Que vai fazer o healing. Eles estão colocando esse sapossauro, que eu não sei o nome. Aí, geralmente, aqui eles trocam, né? Tipo, pelo... Perseguidora, ou eles colocam a Rainha das Neves, né? Ou também tem outros que eu vi que colocou o... O... Cadê? Esse aqui também, o... né? O trapaceiro. Então, vai mudando, tá? Então, vamos tentar essa primeira... Combination. Eu gosto de fazer no manual, porque no manual eu tenho... Eu faço o controle, né? Dos... Dos especiais, né? Então, vamos fazer isso aqui que... Não, eu vou fazer isso aqui que tem mais... Pega mais. Aí, eles ficam tontos. Eu vou fazer isso aqui. Caraca, mano. Belezinha, vamos esperar eles chegarem um pouco mais perto. Aí, depois eu solto o marionete. Aí, se eles recuperarem... Eu solto o especial do... Arauto da Luz. Né? E o especial do Sapossauro. Caraca, mano. Não sabe o que era tão bom. Aí, belezinha. Aí, espera eles chegarem perto. E depois, o especial do... Ai, caraca. Será que eu solto aqui? Acho que eu vou soltar aqui. Marionete. Perseguidora. Oh, matou. Cara. Ué. Não me enxergue. Não me enxergue. Vamos tentar de novo. Acho que eu vou ter que focar nesses malditos aqui. Onde estão os sinais? Acho que eu vou ter que dar uma focada nos magos. Estrela, dança para mim. Beleza. Beleza. Vamos esperar eles chegarem mais perto e depois. E aí, depois, solto o marionete. E aí, depois, solto o marionete. E aí, depois, solto o marionete. Vou ativar o auto especial. Estrela, dança para mim. foi que beleza é então fizemos aqui o primeiro estágio é conseguimos aqui o desafio limitado de número um então é isso espero que vocês gostem desse vídeo e aguardem o próximo que eu farei logo em seguida valeu